Fala aí galera seja muito bem-vindo ao canal estou com mais um vídeo aqui para você de One Star Sócia vídeo de número 14 dessa vez será umas dicas muito boa para vocês conseguir pegar 4 mil troféus até mais como vocês vê eu tô com 24 273 então já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho galera para dar essa força e pelas dicas que vou estar passando para vocês como eu trouxe um vídeo passado é umas dicas para poder estar conseguindo pegar os quatro mil ou mais igual eu tô aqui é eu aposto que alguns ou muitas pessoas viram outros não pois é eu tive criando uma conta secundária eu expliquei que o nível que ó para vocês o nível foga muito eu tenho uma conta que está nível 10 e eu não consegui passar de 3 e 700 porque as cada vez que você for nível da sua base principal você vai pegar os caras de gemada que esse cara que gasta dinheiro no jogo sem dó mesmo e quem não deposita eu igual vocês aí não vai conseguir subir mesmo se vocês querem subir só bem de boa e o pano simplesmente um dec e eu também tive a sorte de estar ganhando minha carta lendária aqui o cangou pulo muito boa nível 1 e eu to upando simplesmente um dec como vocês veem as cartas estão tudo aí para upar o nível 1 não estou upando nada só isso aqui que está no meu deck principal que é o que é o ser fogo e esse é meu deck e a dica é essa galera se está upando simplesmente um dec e não upar calpando carga para tal pano aqui muito rápido aí o pano de acordo um deck só que vocês vão conseguir chegar mais longe e eu vou estar aqui jogando uma partida com vocês também dando uma dica de jogo eu vou estar indo com esse deck aqui mesmo e não se esqueça de se inscrever no canal galera se vocês estão curtindo o conteúdo do canal cada inscrito cada like fortalece bastante aí nós o meu deck está bem pesado como você vê escala minha escalação vamos falar assim eu vou costumar falar né minha escalação custo médio de energia 4.87 mais dois e o soninho eu posso estar upando para o nível 3 vai ser muito bom ainda não tem um sapinho eu quero estar ganhando ele também demorou muito a achar o adversário que que é isso hein e achamos o adversário tem quatro mil troféus vamos ver quem vai estar jogando jogar isso aqui né se eu conseguir jogar a bola é gol e vai usar o ser bocanheiro e vai ser bem complicado vou ter que dar esse tigre aqui tirar essa bola daqui não não jogou vai ser o lubelite vou estar jogando nosso tigre atacante eu vou estar jogando esse panda eu acho que vai ter que estar descendo o crocodilo dele o jacaré vou descer o meu também que eu não vou deixar ele arrebentar aqui no goleiro ele vai ter que usar o organo para se defender o ser fogo tá bom no momento se eu descer isso aqui ele não vai ter defesa então vai ser ele mesmo toma mais um gol aí para você não vai dar para usar o ser bocanheiro e agora nós vamos estar tirando esse essa carta ali daqui é muito forte ainda bem que o meu dá um tiro aqui para tirar essas cartas daqui de perto foi perfeitamente mitológico aquele tiro né ah não não joga agora não ai ué agora sim nossa brincou galera não foi nosso gol joga lá e dá primeiro passo vai desceu vou ter que descer meu tigre também meu jacaré vamos ver está com o sol com bola de fogo vamos ver que vai jogar vai acho que vou tomar esse gol tira daí não tinha como eu fazer nada não tinha elixir agora vou estar jogando isso aqui né ele jogou o tigre agora eu pego e só se ele jogar o lobelite para estar parando se ele não conseguir jogar o lobelite então é gol nosso se ele jogar outra carta ele perdeu pronto perdeu vai tomar o gol ele não vai ter elixir só dar tiro ah é conseguiu defender mas agora ele não vai ter vai ter que usar o crocodilo para parar isso aí tem que dar um tiro aqui né para ele usar a parada usar esse grêmio para estar defendendo aqui para não jogar bola para o sapinho se não é gol acho que ele está ainda aqui perto do meu gol né esperar um momento para estar usando se não sair nenhum gol usar o gol cangopulo muito OP vamos ver que está alimentando esses caras aqui perto do nosso gol vamos pegar o tigre vamos pegar o tigre acho que vai dar o canheiro nossa velho pegou nos dois vamos lá com o gol mais um gol dele quase agora nós só temos que segurar então vou já ver se ficou bom aqui ah decidiu decidiu com o gol muito bom vamos lá e vamos fazer uma parte aqui para que eu abri esse baú aqui com vocês baú de gol vamos lá e e testamos aí galera com quatro e trezentos muito bom nossa tomamos o gol muito rápido vamos ver se a gente consegue fazer esse grêmio 80 banho tem um pula tem quatro e três nesse pouco está muito forte nível 8 gol do nosso tigre atacante muito bom joga esse aqui lá na frente vai ter que usar alguma coisa fica um alterecível um pouco daquilo certo do meu nossa gol do serpul quase vamos usar nosso hiper soninho vamos ver quem eles vão usar ai desceu então mais um gol para nós 2 a 1 ele não vai conseguir parecer nunca ele até desistia pela verdade vamos aqui jogar mais umas paradas para atrapalhar ele e eu acho que é mais um gol também ah não ele vai conseguir vai conseguir evitar quase gol quase quase mesmo nós vamos parar ele com o nosso cango puro né que vai atrasar muito vocês verem quanto que atrapalha é um jeito de cauterar o hiper soninho também tudo uma partida só ensinando a pegar os quatro mil e também a cauterar o hipo soninho um tiro aqui de leve mais um gol para nós mais um gol 3 a 1 chegamos aí a meta de 4 337 estão quase chegando a 4 e 400 vamos estar vendo aqui 157 ouro com leal já posso estar upando vou ver vou ver tia e garata cante 4 esse tanuquinho mais ou menos então foi isso aí galera vou estar finalizando o vídeo por aqui falou até a próxima e conto com vocês com o seu like e com vocês no próximo vídeo fui e e e e e e